Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer um vídeozão de Free Fire Um vídeo mais de agradecimento, galera, pra todo mundo aí que pega meu ID aí nos vídeos que eu fazia de Free Fire Eu ainda faço ainda alguns, ontem mesmo a gente postou um aí jogando aí, novo modo, né? Se você não viu, tá aqui no card Mas eu queria agradecer de coração a galera que entra aqui no meu perfil Ou que cai comigo nas partidas aí, olha meu perfil e acaba deixando aquele likezão Porque hoje, galera, há umas duas ou três semanas atrás eu bati level 80, né? Cara, isso aqui também foi muito bom pra mim, eu achei ele da hora E hoje, galera, eu consegui chegar a marca aqui hoje na data de ontem, aliás, né? 19 de abril, mas eu coloquei, decidi gravar o vídeo hoje, dia 20 de abril Cheguei, enfim, né? A marca de 10 mil likes Talvez a pessoa até ache que isso aqui é pouco, né? Dependendo da sua conta e do seu level, 10 mil likes pode ser pouco pra você Você pode ter bem mais do que eu Mas acontece, galera, que eu quase não jogo CS, né? No CS, a gente sabe que você joga no Contra Strike Ou Contra Strike Mas no CS, a gente sabe que se você jogar CS, galera Você tem mais chance de ganhar mais likes, né? Então eu quase não jogo CS Tanto que pode ver aqui, eu só tenho 5 medalhas de mestre do CS Joguei bem pouco CS ranqueado, tá? Não tenho o costume de jogar Então esses meus likes é mais a das partidas ranqueadas que eu jogo Quase não jogo Squad também Vou mostrar aqui pra vocês Aqui na prévia, né? Pra vocês verem aqui, galera Eu quase não jogo Squad, tá? Então aqui você pode ver que em Squad, 11 partidas só nessa temporada Mas eu jogo é solo e duo, né? E aqui na carreira toda, na minha carreira BR Pode ver, ó, 4 mil partidas só Squad 7 mil duo e 12 mil solo Então por isso, galera Quando eu cheguei hoje nessa marca aqui De 10 mil likes, galera É mais agradecer aí a galera que deixa like ainda, né? Porque pouca gente também deixa like Quando você perde aí, né? Pra alguém na partida Você normalmente não deixa like, né? Eu costumo deixar like Se o cara me matar na ranqueada ali Se eu vi que ele jogou gelo Teve aquela trocação bacana ali Eu deixo like quando o cara me mata, né? Mas poucas pessoas deixam Mas então, galera Era isso Pra agradecer E, galera Em comemoração aí Aos 10 mil likes Eu vou tá abrindo aqui um pacote Que meu filho queria muito Que eu abrisse esse pacote Então como eu cheguei na marca dos 10 mil likes Eu vou tá abrindo o pacote mais raro Que tem no Free Fire, galera Tá? Então se você quer ver qual é esse pacote Já deixa o like aí, né? Porque esse pacote, cara É top Eu vou tá abrindo ele aqui Você tá chamando meu filho pra ele ver Então, galera Eu não vou tá colocando a câmera aqui Pra mostrar a minha reação, né? Mas vocês vão ouvir aqui Já estou aqui Que meu filho tá aqui do lado O Dudu Que ele queria muito ver Eu abrindo esse pacote Então dá um oi aí, galera Pede um oi pra galera aí E dá um like, né? E aí, rapaziada, beleza? Esse aqui, galera É o Dudu0609 Também tem canal aqui no YouTube E bora lá, galera Então eu vou abrir o meu pacote mais raro Que eu tenho de todos, mano Pouca gente Aliás, a skin em si Ela já é rara E o pacote, então É mais raro ainda, tá? Então vai ser esse aqui Em comemoração Aos meus 10 mil likes Que meu perfil ganhou, tá? Esse aqui é tudo do pacote fechado E esse aqui, galera É o pacote mais raro Que eu tenho na minha conta E eu vou estar abrindo aí Em comemoração agora Aos 10 mil likes Que eu ganhei Que é o pacote Algóis caído Que muita gente chama ele De Ragnarok Tá fechadinho aqui Mas como é uma data especial Aí de 10 mil likes, né? Então eu vou estar Abrindo ele agora aqui Pra vocês E bora Olha só, galera Ah, maluco Abriu o meu pacote Mais raro que eu tinha, galera E vou equipar ele todo agora Vou voltar aqui Vamos ver Olha aí, galera Esse é o pacote Ragnarok Tá? Tanto esse pacote aqui Como essa skin aqui Do meu pet São as skins mais raras Assim, umas das mais raras Se não for a mais rara Do Free Fire É uma das mais raras, né? Tá aí, ó Então é isso, moçada Só queria agradecer de coração Quem deixou o like aí nos vídeos Quem deixou o like no perfilho Tamo junto, é nóis Meu muito obrigado Valeu, galerinha Fala aí, Du É isso, galera Deixa o like aí Se inscreve Eu não sei nem o que aconteceu Com esse cara hoje Porque ele falou Que nunca ia abrir esse pacote Nem tão cedo Mas é que hoje, galera, né? Tem a data especial aí, né? Ó, 10 mil likes Cravadinho Então é isso, moçada Se você quiser me adicionar Tá aqui meu ID Eu normalmente não aceito Muita gente Mas tenho ainda Vaguinha aqui pra aceitar Então é isso Valeu Tamo junto, é nóis Bui Transcrição e Legendas Pedro Negri